Olá, muito bom dia pra você. Seja sempre muito bem-vindo ao Crack na TV. Dia especial hoje, 24 de outubro, aniversário de Manaus, né Carol? É especialíssimo, né? 346 anos, parabéns. Beijo grande pra nossa cidade. Uma menina. Muita festa acontecendo, né? Hoje é de comemorar mesmo. Com certeza. Olha, faz o seguinte, você tá em casa, aí no trabalho, aproveita, dá uma passadinha na nossa página no Facebook, né? Tá aqui o endereço, ó, Crack na TV. Se você ainda não curtiu a nossa página, você aproveita pra curtir, né? Mais um amigo na nossa página, né Carol? Pois é, né? E aí deixa lá seu comentário sobre o programa, deixa sua sugestão aí de reportagem. Se de repente tá acontecendo algum evento esportivo no seu bairro, coloca lá pra gente que a gente faz questão de dar uma passadinha por aí, viu? Aí pode deixar um parabéns pra nossa cidade também, que a gente gosta, né? Com certeza, é isso aí. Ah, lembrando que também tem Instagram, viu? Tem o meu, ó, arroba carolqueiroz, tá aparecendo aí, carol com dois L's, viu, gente? Entra lá, segue, curte as fotos, comenta. O nosso dia a dia, né, Ju? Tudo que a gente gosta de fazer tá por lá. Com certeza, olha aqui, ó, o meu também vai aparecer aqui, ó, Magalhães e Julinha. Curte lá, né? Começa a seguir, porque é uma forma da gente ficar mais próximo de você. A gente recebe aí, quando termina o programa, é engraçado, né? Que tem lá um monte de solicitação, a gente adora aceitar cada uma. E aí o pessoal já vai colocando aí sugestão de reportagem, ah, eu gostei disso no programa, ah, eu gostei muito daquilo. E aí a gente vai tentando melhorar, porque é você que ajuda a gente a fazer o programa todo sábado, não é isso, Carol? É, isso mesmo. Então, gente, vamos em frente? Olha, agora a gente vai pra Manacapuru, terra da firanda, viu? Onde um projeto social de jiu-jitsu vem transformando a vida de jovens e crianças. Não existe lugar melhor para ouvir histórias bacanas do que em projeto social. Não é diferente no projeto jiu-jitsu para todos. Mas antes de ouvir boas histórias, vamos conhecer um pouco desse projeto, que começou com a vontade desse mestre, faixa preta, de difundir o jiu-jitsu para crianças carentes de Manacapuru. Bom, meu objetivo, alvo, sempre foi as crianças. Sempre trabalhei com as crianças, crianças de baixa renda, crianças carentes, pois não tem uma proporção de esporte na nossa cidade ou até mesmo no mundo. É, são um público muito, muito amável. Se você é sincero com eles, eles são sinceros com você. E falando na criançada, olha só o pequeno Dudu. Quem o ver treinando assim, não imagina que ele já passou por poucas e boas. Ele tinha muitas crises de renite. Praticamente, eu passei quase um mês, levantei ele de cada dois, dois dias no médio, porque ele não passava crise. Aí depois que eu comecei aqui com ele, já faz uns seis meses que não tenho mais crise nenhuma nele. Tome bem, não tem mais tosse, não tem mais aquela gripe. Ele melhorou 100%. Tímido e de poucas palavras, mas já sabe o que gosta de fazer. Te luta. 80 crianças e 70 jovens participam do projeto Jiu-Jitsu para Todos, que ensina muito mais que uma arte marcial. Ensina disciplina. E olha, que o treinamento aqui não é nada fácil. Tudo começa com o alongamento, mas podemos chamar de maratona de alongamento. Puxa a perna, estica braço, corre, rola. E depois de tudo isso, aí é hora de testar as habilidades no tatame. E foi justamente no tatame que conhecemos Tafarel, nome de goleiro campeão, certo? Na verdade, na minha adolescência, eu jogava futebol, era goleiro de um time de base, daquele Manacapuru. Aí, por um acidente da vida, acabei sofrendo um AVC, esquêmico. Aí fiquei um ano sem fazer nada, preso em casa, com medo de sair para o mundo. Eu não andava que nem ando hoje. Quando eu conheci ele, eu andava com dificuldade, eu já consegui correr. Eu não corro tão bem, mas... É, mas... já dá para ter uma locomoção melhor para praticar esporte. Tafarel conta que chegou a ser rejeitado por outras academias. Aí eu fui na antiga academia, que eu treinava, numa das primeiras, os caras me rejeitaram. Dizem, não, tu vai te machucar, os caras podem te bater, tu pode te machucar, e essas coisas. Algumas pessoas me veem como uma pessoa deficiente, entendeu? Um coitadinho. Para mim, não. Eu sou uma pessoa normal como todo mundo. Tá, tem certas coisas que eu não faço como uma pessoa normal, mas tento. E aí acabo me adaptando. Mas uma conversa mudou essa história. Eu falei, mestre, eu posso tentar treinar jiu-jitsu? Ele falou, você é capaz de fazer tudo, basta tu querer. Aí foi quando eu comecei a treinar. Hoje eu já estou mais de sete anos com ele, entendeu? É mais que o mestre, é um amigo para mim. E no tatame, quem disse que ele tem moleza? Graças a Deus, os caras da academia me aceitam como eu sou, entendeu? E quando a gente vai treinar, para eles, eu sou um cara normal, entendeu? Não tem moleza. Ah, mora da moleza para ele, porque tem esse problema. Não tem isso. Apesar de tanto exemplo bacana, o projeto enfrenta dificuldades por falta de apoio. Sem a ajuda da verba, do poder executivo, fica muito ruim de trabalhar. Mas mesmo assim, nós queremos muitos frutos. Tiramos muitos garotos da ossosidade e está aqui, ó. Academia cheia. E mesmo enfrentando as quedas, o desejo é que novas histórias possam ser inspiradas a partir desse esporte. Olha aí, Manacapuru. A gente adora mostrar aqui as cidades do interior também, né? É verdade. Sempre engajadas na questão esportiva. Aliás, um beijo para todo mundo de Manacapuru. Sempre participam aqui do programa. E que bacana, né? Você viu o Taparelo? Agora o Taparelo não é por causa do goleiro não, né? Não é por causa do goleiro não, viu? Gente, mas que bacana. Uma oportunidade, né? Com certeza. Olha, nós acumulamos a oportunidade de outros lugares que não aceitaram. E agora está aí arrasando, já melhorando aí a locomoção mesmo, né? Fala. Muito bacana, muito legal. Parabéns para o pessoal do projeto. Agora, Júlia, você sabe que as academias estão sempre inovando, né? Sempre, Carol. Elas não param, viu? E uma academia dessas aqui na cidade reuniu várias modalidades e uma noite de tirar o fôlego. É, pois é, Júlia. Até o nosso repórter, Carlos Brandão, entrou na brincadeira. Foi? Foi. Vamos ver. Será que é possível reunir muitas modalidades em apenas um lugar? Pois é. Essa academia da cidade resolveu inovar e trouxe a comunidade para dentro dela. Um projeto que é para interagir com a sociedade, entendeu? Para promover... tem várias modalidades, que é luta, jiu-jitsu, 0800, né? Porque hoje em dia é do jeito que a situação está brava para todo mundo, né? A noite foi de muita agitação mesmo. Para onde olhávamos tinha alguém se exercitando. No Slackline a turma também mostrou algo novo. Novo para quem foi até o local, porque a Denise já deu um show de salto sobre a fita aqui no Crack na TV. Diego Calderado é Slack há três anos e dá dicas para quem quer começar a modalidade. Todo mundo consegue fazer repetições, entendeu? É que nem andar de bicicleta, você começa do zero, desequilibrado, depois você pega o jeito e você vai embora. Então não tem mistério. Qualquer um, independente da idade, do tamanho, está convidado aí a praticar o Slackline com a gente. O jiu-jitsu também fez parte do evento e o zumba não ficou de fora. Olha, o zumba envolve todos os movimentos do corpo, envolve todos os músculos. É um treinamento cardiovascular, é um treinamento cardiospiratório profundo, é um treinamento intermitente. Hoje em dia a moda é treinamento intervalado. O zumba, ele traz um treinamento intermitente, ou seja, é um treinamento que você está no alto, está no baixo, você não para, é uma hora de aula e a pessoa sai super satisfeita. Eliane Silva tem 40 anos e está há 4 meses dançando. Nesse tempo, perdeu 6 quilos. Melhorou muito a resistência física da gente, melhorou, já perdi peso. No final, até eu entrei na brincadeira. Como eu estava desde cedo trabalhando, preferi não pegar pesado. Precisava mesmo relaxar e fiz uma sessão de quiropraxia. Bom pessoal, depois dessa sessão, me sinto bem melhor. Estou pronto para ir para casa, descansar e dormir. Valeu, até a próxima. Gente, olha o Carlos. Pegar pesado não quer não, né? Não, quer nada. Não, quer a quiropraxia, tranquilo, entendeu? E ainda assim, sai todo troncho, né? Viu o cabelo? Meio pra cá, assim, desse lado. Mas tudo bem, valeu. Tanta coisa pra fazer, a pessoa vai fazer quiropraxia. Não, vou te falar, olha, um monte de aula lá de zumba. Carol foi, inclusive. Eu estava lá quietinha no meu canto, entendeu? Mas estava lá vendo a aula de zumba, levantamento de peso, teve jiu-jitsu, muay thai, black line. E o que o nosso repórter escolhe? Quiropraxia. Tudo bem. Tudo bem, ele está começando aqui no craque. Passou, Carlos. Vamos armar uma para ele. Na próxima, né? Na próxima. Porque no dia das crianças, a gente já fez ele jogar bola, queimada, barra bandeira. Na próxima a gente pega um pouco mais pesado. Mas uma bela iniciativa aí da Move, né? Move Fitness, muito legal mesmo. As academias emovando, está certo, né? Está certo, é isso aí. É isso que a gente quer. Agora uma polêmica, viu? Há menos de um ano para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, feras do judô amazonense foram cortados da Bolsa Atleta da Prefeitura de Manaus. A alegação é de que as convocações não constam no site oficial da Confederação Brasileira da modalidade, mas os atletas afirmam que têm todos os documentos oficiais que provam que eles fazem, sim, parte da seleção nacional. Rafaela Barbosa. Incontáveis títulos estaduais. Duas vezes campeã brasileira. Quatro vezes campeã sul-americana. Terceiro lugar no circuito europeu. Já lutou uma das seletivas para disputar as Olimpíadas do Rio em 2016 e venceu. Apesar do histórico vitorioso, as conquistas não foram suficientes para manter a Bolsa Atleta que a judoca recebia da Prefeitura. Quatro mil reais que já estão fazendo falta. Eu gostaria de fazer um apelo principalmente ao prefeito. Ele conhece que ele já participou de muitas competições, que ele tem o conhecimento de como é difícil ser um atleta de nível internacional, de alto rendimento. Então eu gostaria que ele olhasse para nós, atletas, que estamos representando afinco, com tanto amor e carinho o nosso estado. Do outro lado, a Secretaria de Esportes do município, responsável por selecionar os atletas e repassar a verba para eles, diz que os atletas excluídos não têm como provar que fazem parte da seleção brasileira, porque convocações e rankings não estão disponíveis no site oficial da entidade. Nós estamos dentro do que as leis mandam e exigindo apenas que os atletas, os bolsistas apresentem a documentação necessária para cumprir os critérios que estão impostos na lei e nos decretos que o prefeito tem colocado em prática. Outros judocas também estão na mesma situação que Rafaela, sofrendo sem a Bolsa. Os irmãos dela, Rafael e Raifã Barbosa, Caroline Hernandes, Adriano Rodrigues e Rita de Cássia, que nesse momento está em Abu Dhabi representando o Brasil no Mundial. O técnico e pai de Rafaela tem os documentos enviados pela confederação, atestando que eles fazem sim parte da seleção. Essa concessão do Bolsa Atleta no ano de 2015 é referente aos critérios de 2014. Então, esses jovens, eles preenchem todos os critérios de 2014, referente à lei de 2011. Agora, em 2015, o poder municipal justamente cria esse decreto regulamentar que diminui justamente o direito adquirido que esses atletas tinham no ano de 2014. São jovens que já têm justamente um currículo invejável no sentido de campeonato sul-americano, pan-americano, europeus. Outros atletas de outras modalidades continuam recebendo, como é o caso de Valdeci Silva. Apesar da bolsa dele não ter sido cortada, ele, como atleta que também busca vaga nas Olimpíadas do Rio, fica triste com a situação. É um valor significativo que ajuda bastante no nosso treinamento. Eu acho que nos deixa bastante tranquilos para que a gente possa vir treinar todos os dias e sem qualquer preocupação. Um atleta de alto rendimento, ele gasta muito, mas eu acho que o atleta amazonense precisa ser mais valorizado. Eu acho que nós somos um estado rico e nós temos muito poucos atletas com chances reais de ir para as Olimpíadas e esses atletas não estão sendo valorizados como tem que ser. Olha aí, que tristeza, né, Carol? Situação muito complicada dos atletas. Lembrando que a gente está há menos de um ano aí, né, das Olimpíadas. Rafaela Barbosa, como eu citei na matéria, foi campeã da seletiva, da primeira seletiva olímpica. Está tentando participar agora da próxima. Não sabe se vai ter condições, porque 4 mil reais a menos aí por mês para ela faz muita falta e a gente espera que esse impasse aí entre a Secretaria de Esporte do Município, Prefeitura e atletas se resolva o mais rápido possível, porque os atletas estão perdendo tempo aí de treinamento, estão perdendo competição e numa hora dessa tão importante, antes de uma competição tão importante, é realmente complicado. Inclusive, a Ritinha, que também perdeu a bolsa, ela estava agora, essa semana, em Abu Dhabi, participando do Mundial de Judô. E sabe o que mais? Ela foi bronze no Mundial lá em Abu Dhabi. Engraçado, né, Júlia? Logo o Mundial, que é a competição mais importante do Judô, que reúne só os atletas mais importantes do mundo, ela estava lá, foi bronze e não dá para provar. E ela estava representando o Brasil, ela estava fazendo parte da Seleção Brasileira, então eu acho que é uma forma aí mais do que justa de provar que o atleta faz parte aí da Seleção Brasileira, pelo menos com tantos documentos oficiais e principalmente com resultado, com medalhas, com títulos. Pelo menos no kimono estava escrito lá, né, CBJ, a bandeirinha do Brasil, então... A Seleção Brasileira. Tudo bem. Ah, vamos continuar falando de gente que luta, que ganha, que representa muito bem o nosso estado aqui, né? Índio, gente, lembra do Índio que a gente falou dele semana passada aqui no programa? Ganhou lá no Chotô por nocaute, né? Foi bem bacana a luta, então parabéns para o Índio, que bom, a gente mostrou a preparação dele aqui, fica muito feliz, né? É isso aí, muito carismático também, né? Pois é. Tem que ser muito humilde, conversando com a nossa equipe. Com o penequil, concentrado, muito bacana. Parabéns, Índio, e a gente espera as próximas agora, que venham mais vitórias. E olha, ainda hoje a gente vai mostrar uma turma de jovens com paralisia cerebral jogando futebol, gente. É isso mesmo, já no próximo bloco, o nosso bate-papo é com o presidente da Federação Amazonense de Futebol, de Sica, Valério Tomás. A gente volta em instantes, né, já, já. Parabéns, Manaus, estou levando essa medalha para vocês, estou muito feliz de representar o meu estado, o meu Amazonas. Beijo, parabéns. Eu estou aqui para parabenizar a cidade de Manaus pelos seus 346 anos de muita história. Eu, como legítima manauara, sinto muita saudade dessa cidade e dessa comida maravilhosa que nós temos. Um beijo a todos. Estamos de volta e agora para falar de futebol, né, Júlia? É isso aí. Aqui no estúdio com a gente, Sica, Valério Tomás, presidente da Federação Amazonense de Futebol. Muito bom dia, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia, né, bom dia mesmo, porque hoje Manaus completa mais um aninho, né, 346 anos e nós esperamos que a partir desse aniversário as coisas comecem a melhorar mesmo, como todos nós amazonenses sonhamos. É o que todo mundo espera, né? No futebol também, né? Agora vamos falar de Copa Amazonas. É uma Copa que foi criada esse ano especialmente para decidir aí a segunda vaga na Copa Verde. Não é uma Copa fixa, né? Foi uma Copa criada só para esse ano. Saiu tudo como esperado? O que vocês... Qual é o balanço que vocês fazem da Copa Amazonas? Já está quase no 15. É, as coisas que estão acontecendo, né, foram programadas pelos clubes, através da associação, que tem sido uma grande parceira, porque os assuntos quando chegam na entidade já bem mais ou menos, né? Resolvidos. Todos eles resolvidos. Mais organizados, pelo menos, né? É, a gente só faz enquadrar nas formalidades legais, né? Se tiver alguma discrepância, algumas coisas, mas está acontecendo essa segunda vaga extremamente importante, né? O futebol amazonense na Copa Verde. E nós vamos começar a discutir o campeonato após o término da Copa Amazonas. E após 15 de novembro, a gente vai começar a discutir o calendário do futebol amazonense no próximo ano. É, em breve a gente vai conhecer quem é que vai ficar com essa segunda vaga. Lembrando que é o nacional, né? O clube que tem a primeira vaga, porque foi campeão estadual, então já tem a primeira vaga direto. E dessa vez a Copa Amazonas aí para decidir essa segunda vaga para a Copa Verde de 2016. Agora, ainda falando do nosso futebol amazonense, vamos falar de campeonato amazonense. O senhor falou que o calendário ainda está aberto aí. Quando é que vai começar a discussão propriamente dita para a gente saber? Primeiro de data. Bom, os clubes já se reuniram algumas vezes na associação e já há um rascunho desse projeto. E nós vamos na federação após o dia 15 de novembro. Nós vamos sentar todos os clubes e vamos ouvir as ideias e colocar dentro dessas formalidades legais para que as coisas aconteçam dentro do que determina a regulamentação do futebol. Então ainda existe a possibilidade de a Copa do Campeonato Amazonense ter realizado no segundo semestre. Existe essa chance? Não, existe. Essa é uma posição que eu sempre faço questão de reafirmar que a federação, ela é representante oficial dos clubes. Antes da associação, nós discutíamos no conselho técnico. Todos os assuntos, desde o início eram cinco, seis reuniões que aconteciam. Agora não. Agora acontece uma ou duas reuniões. Porque essa discussão já acontece dentro da associação. Então isso já faz um resumo muito bom para que quando chegue na federação a gente já tenha mais ou menos as coisas desenhadas. E nós poderemos. E o que os clubes decidirem, eu assumo a responsabilidade de ir buscar os meios para que aconteça. O calendário do futebol brasileiro, da CBF, é uma coisa que nos preocupa, porque a CBF tem um calendário e ela é muito rígida nisso. Mas no momento que os clubes decidem, por isso eu, como representante dos clubes, vou à luta exatamente para fazer acontecer dentro daquilo que é decidido pela maioria e votado e decidido pela maioria. Pois é, então é importante a gente dizer que a fórmula e a data do campeonato vai ser decidida pelos clubes. Como sempre foi. Isso aí sempre foi decidido pelos clubes. As datas, vamos dizer assim, as datas nem tanto. Agora, devido à Olimpíada, que é uma coisa muito clara e nós temos esse argumento que é um amparo super legal mesmo, é legal porque os estádios vão estar entregues ao COI a partir de abril. Então nós precisamos exatamente discutir para saber como vamos fazer. Eu sempre fui defensor, fui jogador de futebol, desde escolinha juvenil e fazia preliminar dos jogos profissionais. Então, para nós, a categoria de bases, isso é extremamente importante. É uma coisa que sempre é discutida, mas que devido ao campeonato ser no período de inverno, é impossível você jogar uma preliminar nessa grama, que é extremamente sensível, no inverno. Porque você faz uma preliminar para uma molecada que tem toda a disposição, dá carrinho, acaba com o gramado. Quando for ter a segunda partida, além do gramado não estar bom, vai piorar, talvez com três, quatro rodadas, a gente não tenha mais nenhum campo para jogar, porque a grama vai ficar totalmente estragada. Como estão os campos do interior, por falar em campos de futebol? Será que eles não conseguiriam atender, por exemplo, a demanda, mesmo a gente não tendo... Porque assim, a data oficial de entrega dos centros de treinamento, no caso da Mitcolina e Arena da Amazônia, obviamente, que vai ser o palco das Olimpíadas, é 24 de julho. Mas o comitê organizador local vai pegar esses estádios com 90 dias antes dessa dada, para já fazer toda a preparação do gramado, por isso que a partir de abril a gente já não vai mais ter campo e por isso também a discussão de se fazer o campeonato no segundo semestre. Mas os campos do interior, por exemplo, Gilbertão Reformado, Manakiri atendia todas as especificações, você está com a Tiara também. Será que com os campos do interior a gente não conseguiria realizar o campeonato no primeiro semestre? É, e essa possibilidade existe, mas aí você transforma na seguinte situação. Os jogos nessas cidades já vai acrescentar um ônus a mais para os clubes, que já vivem com a corda no pescoço. E para a federação também, né? Para a federação também. Então você vê, essa ideia do segundo semestre, ela é extremamente importante até para servir de experiência após, vamos dizer, já 20 anos se jogando campeonato no inverno. Então seria uma ideia interessante e com o evento olímpico, isso nos dá essa possibilidade. Isso eu vou agora mesmo, nós vamos ter uma Assembleia Geral dia 27 na CBF e eu já vou levantar esse assunto nessa reunião. Quanto à fórmula do campeonato, existe também uma regra do estatuto, acho, do torcedor, que deve se manter, na verdade, por dois anos, alguma coisa assim? É, mas vamos dizer, um caso como esse, ele é atípico, tá entendendo? Então possibilita que se faça algo porque existe uma justificativa plausível, legal, tá entendendo? E realmente é algo extremamente importante para nós, que foi exatamente conseguir trazer jogos de futebol para o Amazonas. Pela experiência do senhor, quanto à contratação de jogadores, ter esse campeonato no segundo semestre também não atrapalha? O fato desses jogadores talvez já estarem empregados, enfim? Não, sem sobra de dúvida. No segundo semestre estarão acontecendo praticamente todas as competições. Isso aí, vamos dizer, é um problema, entre aspas, para nós, mas pode ser aí que vem a coisa boa. É que devido à dificuldade de recursos financeiros, a economia não está legal, o governo do estado é uma interrogação se terá ou não novamente essa parceria conosco no futebol no próximo ano. Aí você vai fazer o quê? O que vai acontecer? Os clubes vão se sentir na obrigação de valorizar a prata de casa. É aí que a gente queria chegar. Então, de repente, a competição acontecendo no segundo semestre vai dar um empurrãozinho aí nos times para que contratem jogadores locais e da base? Não, e com a possibilidade. É aí que vem, talvez não todos os jogos, mas poderemos incluir, que nós vamos também discutir ainda o calendário das categorias de base, nós poderemos incluir em um jogo ou outro uma preliminar de um juvenil, está entendendo? Para poder exatamente fazer com que esses jogos tenham mais público, porque você imagina o seguinte, toda a família de um jogador juvenil, eu fui jogador juvenil. Quando eu jogava juvenil, depois profissional, já com 18 anos, eu levava todos os meus colegas de escola, todos não, a maioria, né, que eram meus colegas de pelada e tal, de futebol, eu levava, levava os meus colegas do vôleibol do Rio Negro. Então, só eu, né, o Bicica, levava umas 40, 50 pessoas, né, para os jogos quando eu jogava no São Raimundo, está entendendo? Ou não há para eliminar. E isso acontecendo agora, para nós é extremamente importante, que vai servir para fazer com que alguns torcedores que vão acompanhar seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos, acabem ficando. Acabem ficando. E a gente tem, na verdade, o Nacional, Fast, Princesa, tem jogos antes disso também, né, de Copa do Brasil, de Copa Verde, e aí vão formar seus times aí um pouquinho antes. Exatamente, e esse é um problema, esse é um problema que está sendo muito discutido pelos clubes, é exatamente a necessidade que nós teremos de ter dois clubes no primeiro semestre, está entendendo para jogar Copa Verde, né, jogar Copa Verde e jogar Copa do Brasil, né, logo depois. Como é que você vai fazer um time para jogar uma Copa Verde que você pode jogar três, quatro partidas e sair? É. Você imagina. Faz uma contratação toda, todo para isso. Arme um time todo. E esse é um problema que nós vamos ter que administrar juntamente com os clubes, né, todos os clubes terão que pensar não somente em si, mas no todo. Esse formato aí de 15 times, né, para o nosso campeonato, é cogitado? Como é que está isso? Não, o campeonato está projetado inicialmente com 15 clubes, tá, que são os 15 clubes profissionais do futebol amazonense. Agora, nós teremos algumas dificuldades. Eu, 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 né, eu sei que, imagino, torço que todos resolvam seus problemas, mas eu acho que nós teremos alguns clubes que não vão conseguir se viabilizar. Eu, é... Pois é, como a gente estava conversando aqui antes, né, do programa começar, por causa de uma lei... Isso, do Profute. Existe um transtorno burocrático aí, né? É, porque todos os clubes terão que ter todas as certidões, terão que estar com todos os seus documentos, as suas formalidades legais preenchidas, junto com a Receita Federal, que envolve INSS, FGTS, terão que ter os impostos municipais, estaduais, tudo resolvido, tá entendendo? Então, isso vai causar alguns problemas para alguns filiados. E nem todos estão com tudo resolvido. Não, não, não estão. Hoje, se você... Hoje, nós teríamos aí uns três ou quatro, tá certo? Mas tem tempo para resolver. Estão legalizados. Não, legalizados, mas tem tempo para se fazer isso. Há tempo. E o Profute, que inicialmente era inviável, porque ele fixava, por exemplo, você deve 20 milhões, né? Lógico, em 240 meses, você pagaria 18 mil, 20 mil, exemplo. Mas se você deve 500 mil, um clube pequeno, tá certo? Vai dividir isso e a parcela não chegasse a 10 mil, fosse 3 mil e pouco, você tinha que subir para 10 mil, né? O valor mínimo, né? A parcela mínima seria 10 mil. 10 mil. Mas aí houve, houveram algumas emendas e uma delas foi baixar exatamente esse mínimo para 3 mil reais, o que vai possibilitar... Já facilita a vida de muitos estudos. Que não teriam como pagar 10, agora não tem como pagar 3. A dívida, ele pode negociar fazendo uma parcela aí nesse valor de 3 mil e aí, enfim, depois cumprir com o... Vai dever para o resto da vida, mas... Vai pagar muito tempo. Não, mas vai estar legalizado. Mas pelo menos está legal, né? Legal, está legal. E apto aí a jogar o campeonato. Perfeitamente. É isso aí. Bom, a gente já falou de campeonato amazonense, já falamos de Copa Amazonas. Vamos partir para um assunto que eu gosto muito, que a gente tem discutido muito aqui no programa, que é motivo de orgulho para nós, que é aí a vinda, né, da seleção brasileira, um jogo aí contra o Uruguai, possivelmente, da eliminatória, das eliminatórias. Já tem alguma confirmação sobre isso? Quando deve vir realmente a confirmação? A gente já conversou bastante sobre isso aqui no programa. Porque ele já está meio ansioso, senhor. Não, não. Mas a gente quer fazer. Primeiro, é bom a gente lembrar, eu faço questão de sempre dizer que a federação, às vezes, né, a gente não faz chegar isso aos ouvidos e aos olhos do torcedor, mas a federação tem tido, nesses eventos, uma participação muito efetiva. Copa do Mundo, por exemplo, né, que pouco se fala, mas foi o de Sica que foi na CBF, na Assembleia Geral, quando o presidente Ricardo Teixeira precisava de 18 cidades como candidatas a ser sede, nós fomos a segunda cidade a se inscrever e trouxemos a Copa para cá, né, graças a Deus, com a ajuda do Robério, do Denis Mineiro, o Denis, que muita gente não fala no Denis, mas o Denis foi importantíssimo, o Denis. O Denis fez um trabalho super profissional, a exemplo do Robério também, né, capitaneado pelo Omar, e nós viajamos algumas vezes para ir mostrar o que nós tínhamos, além do futebol, né, da estrutura que nós tínhamos de belezas naturais, etc. A Olimpíada é a mesma coisa. O Arthur encampou, o governador José Melo encampou a ideia, e nós vamos ser sempre uma cidade olímpica, né, e isso não é para qualquer um, né, e isso não é para qualquer um, porque essa ideia das eliminatórias é viável. Nós já trouxemos para cá, já trouxe a Estelação Brasileira quatro vezes aqui, o principal, inclusive um jogo com o Equador que foi eliminatória, né, e nós estamos trabalhando, não adianta a gente ficar falando muito, né, tem que trabalhar aqui, né, por trás. E é o que nós estamos fazendo, vamos aguardar. Nós temos a Colômbia, que seria um belíssimo jogo aqui, né, Colômbia aqui ao lado e tal, e nós temos o Peru também. Ah, então existe possibilidade de outras seleções aí, não está fechadas ainda? Não, 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 porque só foram fechados esses dois jogos que já estão acontecendo, né, tá certo? E os outros estão em aberto. Argentina e Peru, né? E nós vamos buscar, nós vamos correr atrás, se vai acontecer, não sei. Quem vier, que seja muito bem-vindo, que seja muito bem-recebido pela nossa população. E será, né? E será? Porque sem cima de dúvida... Eu tenho certeza, porque a gente, né, somos nós há dez anos, né, vamos combinar. Não recebe a menor dúvida, né, o Amazonense tem prazer em receber, tá entendendo? O calor tá meio, né? Mesmo assim, né, tá bom. Gente, olha, muito obrigada pela participação do senhor aqui, mais uma vez com a gente, falando de um assunto que a gente gosta tanto, né, Júlia? E no aniversário da nossa cidade, também motiva mais pra gente comemorar. Perfeitamente. Um abraço, muito obrigado, sempre à disposição. Futebol é a nossa paixão, a paixão do brasileiro, e não poderia ser diferente quando o Manaus completa mais um Anima, a gente tá falando sobre futebol aqui, que está levando o nome do Amazonas pra todo mundo. Porque a arena, muita gente critica, mas ela está nos dando oportunidade de divulgar o estado em todo mundo, fazendo com que muitos turistas venham pra cá e passem, então, a falar bem do Amazonas e a gente faz desse meio mais um, né, um meio de se fatorar, de receita, não só para o segmento do turismo, mas até mesmo para o segmento de restaurantes, essas coisas. Fica, seja sempre muito bem-vindo, lembrando que a gente vai ficar acompanhando aí todos os detalhes, né, esse desenrolar do campeonato amazonense, se vai ser no primeiro, se vai ser no segundo, quem que vai participar, quem que não vai, né? É isso mesmo. Tudinho aqui no Crack na TV. É isso mesmo. Fica, obrigada, viu? Obrigado. Se você esteja muito bem-vindo. Obrigada. E olha, gente, depois do intervalo a gente une esporte e saúde, viu? É isso mesmo, né, Júlia? Você vai ver que o tipo de atividade física uma pessoa com osteoporose pode fazer pra ficar por dentro aí, viu, dos perigos de fazer exercício nesse calor intenso, a fumaceira que tá acontecendo, né, Júlia? Mas tem que ficar de cama essa semana. É, pois é, coisa ruim, né? Quem pratica exercício tem que tomar cuidado com isso também. Viu o Crack na TV? Volta aí em dois minutinhos, vamos sair daí. Quero parabenizar essa cidade maravilhosa pelos seus 346 anos. E o que eu trouxe de Manaus foi a garra do caboclo. Agradeço essa cidade por tudo que me deu. Eu cheguei até aqui graças a Manaus. Manaus, Manaus, minha cidade querida. Parabéns, minha cidade. Eu não estou presente, estou em São Caetano do Sul nesse momento, mas quero parabenizar essa cidade que me ensinou a ter orgulho, me ensinou a respeitar, me ensinou a enxergar o mundo de igual para igual. Parabéns, Manaus. Valeu. Crack na TV já de volta agora pra falar de saúde, não é, Scarol? É isso mesmo, Júlia. Bom, dando sequência às nossas reportagens sobre saúde e esporte, chegou a vez de conhecer a dona Socorro. Que mulher de fibra, viu? Ela achou que nunca mais ia poder praticar atividades físicas por causa da osteoporose, uma doença que atinge principalmente a população de mais idade. Mas ela procurou ajuda e hoje dá um baile muito novinha por aí, viu? Ela agacha, levanta, varre a casa. Nem parece a mulher de quase um ano atrás que nem saía da cama. É, a dona Socorro, de 59 anos, agora se sente na flor da idade, mas passou por maus momentos. Doía tudo. Tinha dias que eu não conseguia me levantar, nem pra trabalhar. A osteoporose é uma doença que atinge os ossos. Com o envelhecimento, essa estrutura tão importante do corpo vai ficando cada vez mais fraca, estando sujeito a fraturas. A osteoporose pode manifestar-se em ambos os sexos, mas atinge principalmente as mulheres depois da menopausa. O sexo feminino é muito mais frequente, muito mais comum, por um motivo, em relação às questões hormonais. Então, as mulheres são muito mais afetadas e a proporção de cada quatro mulheres, um evolui para fraturas, fraturas patológicas. Então, a frequência das fraturas dentro da osteoporose, no sexo feminino, é bastante significativa. Foi o que aconteceu com a dona Socorro. Eu ia trabalhar, almoçava, aí cama, 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 cama. E tinha dias que eu não conseguia levantar, com muitas dores no corpo. Doía tudo, desde meus pés, minhas mãos, entendeu? A vida numa cama ficou tão difícil para ela, que logo chegou também a depressão. Triste, angosteada, achando que podia acontecer alguma coisa. Deu parar de andar, de ir para uma cadeira de roda. Foi aí que a dona Socorro procurou ajuda e começou um tratamento. Hoje ela toma muitos remédios, dá só uma olhada. Tem anti-inflamatório, remédio para dor, cálcio, para cartilagem, reposição de vitaminas, suplemento alimentar, é muita coisa. Outra coisa que mudou na vida dela foi a alimentação. Hoje em dia, muitas frutas, cafezinho com leite, nada de muita gordura, né, dona Socorro? Pouco sal também? Pouco sal. Olha, mas na verdade, a transformação, a vida da dona Socorro, veio quando ela conheceu o esporte. Na água, a dona Socorro reaprendeu a viver. Aqui, ela e outras senhoras fazem a hidroginástica de baixo impacto, uma atividade direcionada para elas. A hidroginástica de baixo impacto é justamente para pessoas, são exercícios leves, que atendem a necessidade de cada uma delas. Todas as portadoras de osteoporose têm hábito diário de 15 a 20 minutos de atividade física. De preferência, a atividade física pode ser baixo impacto, não de alto impacto, como caminhada, atividades leves, tá? Mas também tem a exposição ao sol, que é isso que é muito importante, tá? Relacionando com o metabrine do vitamina D. Então, a nossa recomendação é que tenha, no mínimo, exposição óssea de 15 a 20, associado com as atividades físicas. Além de proporcionar saúde e qualidade de vida, para elas, José é o queridinho das alunas. Dona Socorro, por exemplo, encontrou nele mais que um professor. Encontrou um amigo para a vida. Um irmão, um colega, um amigo, um incentivador para nos tirar da vida sedentária, da vida sem atividade, sem alegria. Aqui tem alegria, tem carinho, tem afeto, tem amor, tem tudo. A vida da senhora mudou depois do esporte. Tu é doida? Eu virei celebridade. Olha aí, gente, Dona Socorro arrasando, hein? Então, se você tem osteoporose aí, agora já não tem mais desculpa, viu? Praticar exercício é sempre bom. Agora vamos continuar na linha saúde, né? Porque com o calor intenso e a fumaça que tomou conta da capital nos últimos dias, fica mais complicado praticar esportes. Por isso, profissionais de educação física e médicos dão dicas e fazem alerta sobre o risco de se expor a esse clima durante as atividades. 60 anos e um pique de dar inveja a muitos jovens. A dona Iemanjá dança, corre e ainda tem fôlego para uma terceira atividade. Vai! Uh! Vai! Todos os dias eu venho para cá, seis e meia, saio nove horas daqui. O Edésio é bem mais novo, mas está aqui pelo mesmo motivo, manter a saúde em dia. Eu tinha 102 quilos, perdi 30 quilos e continuo aqui, né? Perder peso é fácil, difícil é você manter. Então, isso aqui para a gente é tipo uma angênia mental. Nesse grupo no Parque 10, as atividades são ao arquivo, dispensam os equipamentos de academia e atraem pelo espaço amplo, para os treinos. Mas ainda que as vantagens sejam muitas, o educador físico alerta. É preciso tomar alguns cuidados, principalmente por causa do calor intenso nessa época do ano. Tomar bastante líquido, principalmente água, para hidratar mesmo, passar esse prototoxo solar, né? E se possível até mesmo duas vezes, né? Uma cedo, quando acordar, e depois um pouquinho estiver treinando, dar um retoquezinho. E a disciplina deve estar presente em todo momento, enquanto você faz a sua atividade física. Mesmo em um ambiente um pouco mais favorável, como agora, por exemplo, onde o sol se escondeu um pouquinho, deixando essa sombra, é preciso você ficar atento. E numa atividade aparentemente um pouco mais leve, como o exercício de corda, também requer cuidado. Nessa situação, a dica dos especialistas é que você conheça o limite do próprio corpo. Cada corpo vai responder de um jeito. Na minha aula, eu trabalho sempre em dois tempos. A pessoa também repousa hidrólitos, né? Que durante a atividade física intensa, ela acaba se perdendo e acaba perdendo força no treino. Aí não aproveita tanto o treino. Então ela tem aquele tempo de reposição, descanso, repousa energias e volta com todo o pique. E o calor não é o único problema para quem treina em áreas abertas. A fumaça que encobre Manaus também afeta a saúde. Doenças como sinusite e pneumonia podem se agravar devido à poluição. Quando você vai fazer uma atividade física, você vai demandar esforço respiratório maior. Ou seja, você vai acabar inalando um ar extremamente poluído nesse momento e que não vai fazer bem para o seu trato respiratório como um todo. Desde o nariz até o seu pulmão. Então, nesse momento, o ideal é que você faça atividade física em locais fechados. As academias, por exemplo. Mas se você não consegue resistir àquela caminhada, saia de casa prevenido. É melhor chamar a atenção dando exemplo. Olha aí, muito importante esses alertas, né? Eu mesmo essa semana fico de cama por causa dessa fumaça toda, viu? É porque tá demais também o calor, né? Tá demais, tá complicado. É fumaça, tá com calor. Então é bom ficar aí ligado nessas dicas, nesses alertas dos médicos, dos profissionais da profissão física. E se hidratar sempre, muito tarde. Primeira coisa. É. E olha, gente, ele é um veterano das pistas e quer fazer história no campeonato amazonense de arrancadas. É isso mesmo. Maicon Canezim quer conquistar o título da categoria na temporada e ainda bater recordes, viu? Ele é paradaense e tem 32 anos. Há 10, mora aqui em Manaus. É apaixonado por velocidade. É apaixonado mesmo. Dá pra ver o cuidado e a atenção que tem com o carro. A paixão é tanta que para deixar o automóvel todo adaptado para arrancado, o investimento chega a casa dos 100 mil reais. Paixão que começou por influência de um amigo. Ele frequentava a casa dele, onde o Luciano tinha uma saveira vermelha turbo. E foi paixão primeira puxada, né? Primeira andada. Ele deu uma puxada comigo. Se apaixonei, deu certo de mais futuramente eles construírem a pista e a gente conseguir ter um lugar para andar, né? Correr. É um carro, claro, mas parece mais um avião. Quando o Maicon decide arrancar, ele chega a ultrapassar os 260 km por hora. A velocidade que atinge um carro desses é de impressionar. Os carros são levados ao limite, por isso a segurança é tão importante nesse esporte. É porque eu tenho um filho para criar, né? O Gabriel. Daí a gente compra os equipamentos de segurança, o macacão anti-chama. A gente está usando um produto que chama o Hans, que é o mesmo que o pessoal usa na Fórmula 1, para ficar bem amarrado dentro do carro. Em caso de capotamento, você não vai sair do banco, não pode isso nenhuma. Tem o Santo Antônio do carro também, que dá uma segurança a mais se acaso ocorrer alguma coisa. Mas graças a Deus nunca ocorreu nada não. Maicon promete usar toda a potência do carro. Ele quer bater os recordes nessa quinta e última etapa do Campeonato Amazonense de Arrancada. Se depender da paixão do piloto pelas arrancadas, ele vai chegar lá. Quanta adrenalina, né, Carol? Ah, demais. E olha, gente, a quinta etapa do Campeonato Amazonense de Arrancadas começa daqui a pouquinho, viu? Às duas da tarde, na Amazonas Dragway, pista lá do Iranduba. Então você que gosta de velocidade e adrenalina, não pode perder. É isso mesmo. E no próximo bloco, a gente mostra como as corridas estão movimentando o mercado de acessórios esportivos. É isso aí. E vai conhecer uma turma que ignorou os limites impostos pela paralisia cerebral e, com a ajuda da família e de instrutores, joga futebol, né, Carol? Incrível, né? Bom, você vai amar essa história e a gente volta depois do intervalo pra te contar, viu? Até já. Parabéns Manaus pelos seus 346 anos. Eu guardo essa cidade no meu coração. É isso aí. Já estamos de volta com o Crack na TV. E, ó, você que tá comemorando o aniversário da nossa cidade, praticando esporte, faz o seguinte, vai na nossa página do Facebook, que é Crack na TV. Curte a nossa página, aproveita e posta a sua foto. A gente vai adorar, né? Pode ser foto com a galera também, tanto faz, né? A gente tá esperando aqui, viu? Olha, o crescimento do número de corredores na cidade aumentou 25% em um ano. Por isso é comum ver as provas de corridas se multiplicando em Manaus. Os especialistas apoiam esse estilo de vida e afirmam que correr faz muito bem, tanto pro corpo quanto pra mente. E olha que esses benefícios estão indo muito além da saúde. Estão fazendo bem também pro bolso dos comerciantes. A procura por acessórios esportivos pras corridas está aquecendo as vendas no setor, que trazem a cada dia mais novidades. As corridas caíram no gosto popular. Em média, duas mil pessoas participam de eventos que levam os corredores para as ruas de Manaus. Segundo a Federação de Atletismo do Amazonas, isso representa um aumento de 25% em relação ao ano passado. Quem é adepto da modalidade garante que o exercício é um vício do bem, que os especialistas confirmam os benefícios que vão muito além da perda de peso. A prática é recomendada também para melhorar a ansiedade, a tensão do dia a dia. Ajuda ainda na qualidade do sono e na capacidade cardiovascular. É por conta de todas essas vantagens que a corrida tem desceitado o interesse de tanta gente por aqui. Mas, para quem quer começar, é preciso estar atento. Não basta sair por aí correndo, não. Você precisa saber como está seu corpo, seu coração. Um cardiologista vai fazer um teste de esforço, vai liberar você para a atividade física. A nível de material, o que é necessário? O tênis deve fornecer um solado que amorteça o impacto durante a caminhada, durante a própria corrida. Tem a roupa também, uma roupa que possibilita a transpiração, a perda de líquido e não a retenção. Esse casal reconhece que para ter bons resultados, é preciso investir em alguns acessórios desportivos. E tudo bem custo. Há as proteínas que a gente precisa tomar, os energéticos, há o tênis de qualidade que a gente precisa ter. E esse aumento no número de corredores tem aquecido o mercado. Em Manaus, é possível encontrar tênis modernos e com alta tecnologia para cada modalidade de corrida. E o preço varia bastante. Pode chegar a mil reais. As marcas, elas desenvolvem suas tecnologias. Por exemplo, algumas com gel, outras com placas de poliuretano, molas, bolhas de ar. Com tanta opção no mercado, o Marco passou um bom tempo procurando para decidir qual levar. Eu presto atenção no conforto, no detalhe da costura do sapato, se ele tem a tela para o tênis não ficar aquele mofo nele. Ele fica sempre com aquela telinha que dá aquela respiração dos pés. As roupas também estão ganhando tecnologias especiais. Essa camisa é recomendada para corridas à noite, pois brilha no escuro. Já essa outra promete proteger do sol. Tecidos que vêm com tratamento UV. Temos, por exemplo, acessórios como o manguito. É uma peça como essa aqui, que além de comprimir a musculatura do braço, deixa o braço livre, protege também contra as queimaduras dos raios solares. Seja para corredores da noite ou no dia, os comerciantes sabem que já tem público fiel aqui na cidade. Afinal, o estilo de vida saudável é uma tendência mundial. E quem começa a correr diz que depois o difícil é parar. Agora me sinto outra pessoa e a meta é essa, continuar sem barato. Ó, quem gostou dessa reportagem aí foi a Elisa, a nossa diretora, que tá aqui no Ponto, que é corredora. E já tá aqui, ó, falando pra gente, né, Ju? Já tá aqui falando, olha, vamos lá comprar os acessórios de vocês, porque eu estou esperando vocês amanhã na Ponta Negra, 6 horas da manhã, minha gente. Ai, não, acho que não. Farta cedo, muito cedo. Eu acordo com todo dia pra fazer o manhã no ar, acho que não. Vou dormir até tarde. Tô passando. Tô passando. Feliz, me espera lá, hein? Tamo juntas. Ô, Ju, é o seguinte, né, a gente mostra muitas matérias aqui no programa sobre pessoas que superam os limites, né? Mas quando a gente fala sobre pessoas especiais, é inevitável que o coração da gente fique assim, cheio de esperança e de orgulho, né? É isso aí, Carol. E também vale lembrar das pessoas que tornam o esporte possível pra quem tem deficiência, né? E hoje a gente vai mostrar o trabalho de dois professores que inovaram fazendo pessoas com paralisia cerebral jogarem uma partida de futebol. Que lindo, vamos ver. Será que os limites existem? Será que sonhar com um futuro diferente seria loucura? A resposta para as perguntas... Existe limite pras pessoas? Não, e tu tá na cabeça de cada um. Nessa escola pública especializada em pessoas com deficiência na zona centro-sul da cidade, as provas de que tudo é possível aparecem todos os dias. Quem diria que crianças e adolescentes com paralisia cerebral, que tem dificuldades motoras, problemas com a comunicação, concentração, e até na percepção das coisas, poderiam jogar futebol? Aqui elas podem. A ideia do esporte adaptado é justamente essa, é incluir pessoas. Então a regra é o que menos importa, a formalidade da regra. Então as pessoas que estão em volta é pra conduzir a bola, pra propiciar que o jogo flua, que o jogo ocorre. Porque o que importa é a interação social dos alunos. Então os pais que empurram a cadeira, as pessoas que estão em volta, o próprio professor vai interferindo no jogo, pra que o jogo flua e eles se divirtam nesse processo. A atividade vem sendo desenvolvida pelos professores, mestres em educação, Alexandre e Portos, há apenas duas semanas. A ideia vem do Power Soccer, uma modalidade paradesportiva de futebol para cadeirantes, que já é praticada oficialmente em 15 países, e que está prestes a se tornar modalidade paralímpica. Neste caso, o jogo acontece na quadra de basquete. A cadeira de rodas é motorizada e a equipe sempre tem quatro jogadores. Mas aquela cadeira do Power Soccer, que é elétrica, é muito cara. Custa mais ou menos 9 mil dólares, algo em torno de 30 mil reais. Ou seja, é fora da realidade financeira e também física dessas crianças. Por isso, os professores criaram um personagem importante pra que essa atividade acontecesse. É o Avatar. Nossa, tô azul! É, gente, o Avatar é a pessoa que conduz as crianças por toda a quadra. Uma forma também de trazer os pais mais próximos ainda dessas crianças, porque esses pais são os heróis, né? E muitas das vezes, como eles acompanham aqui na escola, às vezes eles ficam sem atividade. Então a ideia minha do professor posto a direção da escola é incluir a família na educação física. Então as mães também participam como uma forma de incentivá-las à prática esportiva também. Nilza que o diga. Ela é mãe de Cleodemir, que tem 21 anos. O garoto gosta tanto de futebol que vem até uniformizado. O time, Flamengo. Ele é flamenguista desde quando eu acho que ele se entendeu, né? Porque o meu esposo, o irmão dele, todos nós lá em casa torcemos pro Flamengo. E também ele foi também na onda. Ô Nilza, e você? É uma forma de interagir mais com o seu filho, de estar mais próximo, mas é uma forma também de você praticar uma atividade, porque ó, dá uma suada. E estudar, com certeza é muito bom a gente participar como mãe, né, principalmente, e estar perto dele, vendo a felicidade dele, eu acho que isso é tudo pra gente. Francisco também é um dos alunos. Ele disse que não se interessava tanto assim por futebol, mas que agora está empolgado com o esporte. Eu nunca gostei, mas como é aqui na escola, agora que eu tô começando a gostar, entendeu? Não é como de atuque, em pé, é só na cadeira. Por que você gosta? É porque eu quero meus amigos e eu me sinto à vontade com eles jogando junto. Uma coisa é certa, esse futebol pode até não ser num grande campo, pode não ter a maior das torcidas. Mas a conquista dessas pessoas vale mais que qualquer título. É a felicidade de poder sentir-se capaz, mesmo a felicidade que sente os que promovem essa possibilidade. Nós, enquanto profissionais de educação física, a nossa missão é essa, buscar possibilidades de integração pra quem menos tem, né, que é essas pessoas. Então, todo o conhecimento da educação física que a gente adquiriu no mestrado, agora no doutorado, estudando, é só pra trabalhar pra essas crianças, não com um sentimento de pena, mas com um sentimento de inclusão e de dever. Essas pessoas são indivíduos como um outro qualquer. Então, a gente precisa ter sentimentos, então a gente fica muito feliz, né, de poder propiciar todo o nosso conhecimento da educação física pra esses nossos alunos. Ô, meu Deus, calma, Júlia. Agora, olha, que trabalho excepcional que faz aí o Portos junto com o Alexandre Romano. Eu até, quando eu tava assistindo essa matéria pela primeira vez, gente, até comentei com a Júlia, são anjos, né, Júlia, que trabalham aí e dedicam a vida e o conhecimento que eles ganharam aí com a faculdade, com a educação física pra melhorar a vida e a qualidade de vida dessas crianças, né, desses adolescentes. É verdade. Eu já fiz matéria com o Alexandre, por exemplo, com Portos, que fazem jiu-jitsu, né, com as crianças, com autismo também. E o Alexandre tá sempre pensando numa maneira de melhorar a vida dessas pessoas. O Alexandre foi nosso professor na pós, ele foi, deu aula de psicologia esportiva na pós de jornalismo esportivo. E já naquele momento, a gente já sentia que era uma pessoa muito especial, que tratava o tema com muito carinho, com muito respeito. E a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas, assim, envolvidas aí no esporte. Lembrando que o Alexandre é psicólogo e também é profissional de educação física. Então, uniu aí os dois e também... E o Portos especialista em educação especial. Pois é. E o Alexandre também atleta de jiu-jitsu aí, né, sempre engajado aí nessas histórias, né, de vida. Muito legal. Agora, Júlia, quero fazer um agradecimento, né, e um reconhecimento especial também pro Elivan, que é o diretor da escola André Vidal, que é um cara também que tá sempre ali, ó, proporcionando o melhor pra aquelas crianças, muito dedicado. Todas as vezes que eu cheguei lá pra fazer matéria, ele estava fora da sala dos professores, fora da sala dele, suado, carregando coisas, ajudando, colocando as crianças dentro da água e tirando um cara que trabalha de verdade. E isso muito nos orgulha também, ver essas pessoas fazendo mais pelo esporte e mais pelas pessoas com deficiência. É isso aí. As vezes um pouquinho que a gente faz, assim, pelo próximo, já é muito. Já é tanto, né? É verdade. Agora, tem gente que também tá de parabéns hoje, né? Tá de parabéns. Quem é? Dona Silvia, gente. Ai, gente, Dona Silvia, mãe da Ju, tá aniversariando hoje. Porque ela sempre fala o seguinte, eu sou uma pessoa muito importante, eu tinha que fazer aniversário, assim, num dia que fosse feriado. Olha só. Aí, pronto, ganha festa na Porta Negra todo ano. É uma maravilha, Carol. É isso, Dona Silvia, um beijo pra você, felicidade nova, comemore muito o seu dia. Deixa comigo que a gente vai fazê-la comemorar, viu, Carol? Mãezinha, ó, grande beijo pra você, muita saúde, muito sucesso, muitos sorrisos e vamos comemorar, né? Vamos comemorar, o programa tá terminando, agora você fica com o Baby Risaça e o nosso encontro. E tem muito esporte na programação da TV Acrítica, todos os dias, no Manhã no Ar e também no Acrítica na TV. É só ficar ligado. É isso aí. Ótimo fim de semana pra você e até o sábado que vem. É isso mesmo. Tchau. Beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto